Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com o Leonel Andrade, presidente da Smiles, sobre inovação. Leonel, essa é uma empresa, a Smiles, e a indústria em que você está inserido, que necessita de inovação constante o tempo todo, trazendo novidade e soluções para os clientes. O que a Smiles está fazendo de novo? Eu sei que o ano passado lançou um novo cartão com a Visa, o Smiles Visa. Eu queria que você me contasse um pouco sobre esse produto e o que mais vocês vão fazendo e vão lançar aí nesse ano de 2018. Sambrana, obrigado. Eu acho que a nossa praia, quando eu digo nossa praia, a Smiles tem orgulho de ser a empresa que mais renova no mercado. Desde que começamos cinco anos atrás, todas as grandes novidades do mercado brasileiro saíram da Smiles. Ou nós copiamos produtos e serviços que tinham fora do Brasil, ou nós criamos produtos sem nenhuma referência. E a gente tem aqui um mantra, uma política, uma cultura hoje, a cada três meses ter uma grande novidade no mercado. Então nós começamos lá atrás desde comprar milhas, não existia isso no Brasil, transferir milhas entre contas. Smiles emana, ou seja, com poucas milhas você complementa com dinheiro e voa. E fomos indo até que começamos a ter produtos de fato muito revolucionários. O Clube Smiles, que não existia referência nenhuma no mundo. O Viagem Fácil, que ainda não existe referência no mundo, só a Smiles tem isso. Conta Família, ou seja, a possibilidade de se juntar diversas pessoas numa única conta. E assim vamos indo e continuamos com essa pegada de inovação, que é a maior responsável pelo crescimento que a empresa teve e hoje ser líder de mercado. E como é que funciona esse produto específico que vocês lançaram? O Viagem Fácil, o Visa Smiles. O Visa Smiles. Isso na prática é um produto, um co-brand, é um produto que existe no mundo inteiro, mas a grande novidade da Smiles é que pela primeira vez no Brasil existe um co-brand com vários bancos. Co-brand normalmente você tem um banco com uma empresa e uma bandeira, uma Visa, uma Mastercard e uma empresa com uma Smiles. No nosso caso, três bancos se uniram, o Santander, o Banco do Brasil e o Bradesco, para criar um produto único, Smiles, com a Visa. Por que esses bancos aceitaram e se uniram para isso? Em primeiro lugar, porque a Smiles hoje, de fato, é uma empresa que consolida o mercado e tem um melhor relacionamento com os bancos. É top of mind, é a empresa que mais cresce. Em segundo lugar, obviamente, porque os bancos adoram e os clientes amam ter um produto de viagem. E os chatbots? Vocês têm um chatbot no Facebook e lançaram um ano passado também, uma novidade no ano passado. Eu queria que você me contasse um pouco. Na prática, o chatbot é uma tecnologia nova, muito aplicada ao Messenger do Facebook, facilita sobre a maneira, as melhores empresas do mundo, as empresas mais avançadas estão usando o chatbot porque facilita o relacionamento. Imagina que você se relaciona com a sua central de atendimento como se estivesse trocando mensagens, como se eu estivesse falando com você no WhatsApp, eu te mando uma pergunta. E isso é tudo feito através de inteligência artificial. À medida que os clientes vão aderindo, vão mandando mais perguntas, vão criando mais relacionamento e a máquina vai aprendendo cada vez mais. Nós começamos em julho do ano passado como uma empresa somente para informações e promoções, mas a grande revolução chegou no final do ano. A gente é a única empresa que emite uma passagem no chatbot. Imagina você estar conversando, como se estivéssemos conversando aqui e eu falasse para você, tem um voo hoje muito bom para o Rio de Janeiro e você fala, quanto custa? Eu te digo, 2 mil milhas, 5 mil milhas, 10 mil milhas ou o que seja. E você, mas como é que eu faço para emitir? Emite agora. E você ali dá um clique e emite a passagem. Você não tem que migrar para um ambiente da Smiles. Você emite na sua rede social. O robô que oferece? O robô que oferece. É 100% inteligência artificial. Vocês têm um departamento, você disse que é um mantra na empresa, 3 em 3 meses, inovar, trazer alguma inovação. Vocês têm um departamento específico de inovação? Temos. Nós temos, dentro da nossa área de produtos, nós temos o que a gente chama de laboratório Smiles. São dois funcionários que se dedicam exclusivamente a pesquisar, entender, questionar e trabalhar. Mas hoje existe um comitê de inovação que vai para a empresa inteira e existe o comitê executivo que se reúne periodicamente fora do ambiente apenas para desenvolver. Quando a gente começa o ano, a gente já tem todo o pipeline do ano seguinte. Na prática, nós temos hoje produtos ou sonhos para os próximos 3, 4 anos. Os analistas dizem que vocês vão lançar 30 novos produtos este ano. Dá para a gente saber um pouquinho que tipo de produtos serão lançados? Na verdade, eles não são 30 novos produtos, são 30 coisas diferentes, projetos diferentes. Você tem aí também alianças, você tem... Mas tem, de fato, boas novidades. O chatbot, por exemplo, daqui a pouco vai estar para todos os produtos e serviços. Hoje ele nasceu somente para os voos da Gol, que já é revolucionário. Mas a gente vai desenvolvendo uma série de coisas. Eu acho que a grande novidade que vem este ano, e de fato eu posso adiantar, é todo o novo motor de busca da empresa. O que significa isso? Nós trabalhando o tempo todo para facilitar a vida do nosso cliente. Tanto que o nosso slogan é esse, é mais fácil viajar com a Smiles. Hoje nós operamos as 14 companhias aéreas, você tem que colocar lá. Eu preciso ir de São Paulo para Amsterdã, do dia tal, e aí ele vem dizendo se ter ou não a disponibilidade, com que companhias, etc. Ao longo deste ano nós estamos desenvolvendo todo o novo motor. Ele vai te deixar claramente o dia que você quer, e mais dias para frente e para trás, diversas companhias, quem tem os voos mais baratos. Isso é um produto revolucionário para o ponto de vista de busca. Porque veja, nós operamos com 9 milhões de voos. Por incrível que pareça, as pessoas falam, e com razão, muitas vezes que é difícil viajar, mas por incrível que pareça, a gente não ocupa hoje nem 3% da nossa capacidade em voos. Mas também tem aí uma responsabilidade nossa, a gente precisa mostrar melhor o que é que tem disponível. De onde vem essa necessidade? Isso vem da reclamação dos clientes, ou é uma coisa que vocês mesmos percebem? Eu digo necessidade de criar esses produtos. Ou vocês mesmos percebem e desenvolvem? Ou vem muito da dor? Não. Tem ambos os casos. Tem ambos os casos. Primeiro a gente tem que estar ouvindo, tem que estar... Mas imagine que há quase 5 anos atrás nós criamos um clubes mais. Nós não fizemos pesquisa. Se a gente tivesse perguntado para o consumidor um produto que não existia em nenhum lugar do mundo, você aceita pagar todo mês para comprar milhas e ter uma assinatura? Provavelmente, como não existia nenhuma referência, a resposta seria não. Milhas eu ganho, eu não compro. E esse produto hoje é gigantesco e domina o mercado. Então, a gente tem que estar se colocando também a possibilidade de errar. E a gente já lançou produtos que voltou atrás, mas a maioria veio e ficou muito forte porque a gente quer se antecipar, quer o tempo todo crescer e oferecer mais opções. Principalmente com o desafio de que todo mundo quer viajar. Que produto que vocês já voltaram atrás? Nós criamos, por exemplo, não digo nem que voltamos atrás, simplesmente deixou de existir. Mas nós criamos um produto chamado Gift, baseado em que achávamos que as pessoas iriam querer fazer uma assinatura de casamento. Imagina você colocar lá, como as pessoas casam e colocam uma lista de casamento, dizer eu quero casar, me dê em milhas ou me acredita em milhas na minha conta porque eu quero viajar. Não é que ele foi um fracasso total, mas ele não decolou. E com isso o produto hoje é um periférico, digamos assim. Você disse que o Clube Smiles foi o primeiro no mundo. Nunca nenhuma empresa tinha feito algo parecido. Virou caso de estudo? Vocês já receberam outras empresas querendo detalhes? Não digo nem daqui do Brasil, mas de fora do Brasil, querendo implementar isso em seus respectivos países? Nós temos, primeiro, todos os concorrentes locais imitaram, copiaram o produto, que eu acho natural e até acho muito bacana. Principalmente depois que copiaram, a gente passou a vender mais. Quando você é líder e outros vêm com produtos semelhantes, aumenta o bolo de todo mundo e quem é líder sempre se favorece. Mas a gente tem tido casos fora do Brasil ou de outras indústrias que têm nos usado para replicar. E temos, inclusive, um interesse de uma enorme universidade americana que quer desenvolver um case sobre isso. Está desenvolvendo um case para seus cursos. Eu não posso falar, por enquanto, me desculpe, porque tenho que atender a solicitação deles. Mas é uma universidade de primeiríssima linha que quer desenvolver um case disso para o seu curso de MBA. Está usando a Smiles como referência. Inovação na veia. Inovação o tempo todo. Por cultura, por necessidade, por lucro, por crescimento, por vontade. Hoje a empresa respira isso. E aí criamos o compromisso. A cada três meses é uma novidade. Vocês olham startups também ou não? Olhamos, olhamos, olhamos. E já compraram, já investiram? Não no sentido de adquirir, até hoje não fizemos. Pode ser que aconteça no futuro, mas não é uma regra. Mas criando inovação, utilizando produtos de startups o tempo todo. Uma parte desses produtos, o chatbot, por exemplo, é algo que vem de uma startup que nasceu lá atrás. Enfim, então, isso o tempo todo. Está ok. Muito obrigado, Leonel. Obrigado. E no próximo bloco, conversaremos sobre o desempenho da Smiles na Bolsa.